Yo, zoonitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e saiu as notas de atualização 11.12! Essa atualização vai entrar no League of Legends quarta-feira, que vem! Estamos preparados aqui pra mais uma madrugada de produção de conteúdo aqui quentinho pra vocês e vamos ver o que vai mudar nessa atualização, que eu já vi que tem umas mudanças bem polêmicas aí, hein? A galera não tava aceitando muito bem essas mudanças no Aferes não, hein? Bom, aqui eu já vi que a galera tá feliz que vai ter buff no Malfit, mas vamos lá que vai ser uma atualização relativamente pequena e a Riot já justificou que essa atualização vai ser pequena porque eles pretendem fazer grandes mudanças na próxima atualização, ou seja, 11.13! E é muito importante dizer pra vocês que ainda não chegou o rework da Lilia, tá? Assim que chegar eu vou trazer pra vocês aqui, eu vou fazer vídeo comentando, então esteja inscrito no laboratório que assim que chegar a notícia vai vir quentinho em tempo real pra você, beleza? Então vamos lá, clã! Nerf no Wukong, o dano físico por nível dele vai cair de 4 pra 3.5 e o Q dele vai ter o escalonamento de 50 pra 45 de bônus AD então diminuiu bastante o dano base do personagem muita gente fala, mas 0.5 é tanta coisa assim? se você somar nível, nível, nível vai fazer diferença lá na frente, né? Por exemplo, uma espada longa menos no build do personagem, né? Eu acho que seria mais ou menos essa comparação perfeita pra exemplificar como ficaria, né? Além disso, a Kaiça vai tomar nerf também, o Q dela, o tempo de recarga vai ser aumentado em 2 segundos no começo da partida é um nerf relativamente pequeno pra campeã, que tá sendo muito escolhida no competitivo e foi top pick, inclusive, no mundialito, né? que aconteceu aí recentemente vários, o W dele vai causar menos dano baseado na vida perdida dos alvos quando você carrega, né? porque o W causa dano passivo quando você ataca, né? com ataque básico e quando você ativa ele, o seu próximo Q vai causar dano baseado na vida perdida do alvo chegava a 25%, agora vai ser 21%, então diminuiu bastante o dano que você pode causar na execução eu não gostei dessa mudança de kit do Varus, não eu gostava mais do Varus antigo, mas fazer o que, né? vamos falar sobre o Nasus o Nasus vai ter a passiva dele nerfada também o roubo de vida vai ser reduzido em 2% e por que nerfar o Nasus, mano? o Nasus! Nasus! nunca vejo Nasus na minha vida será que o Nasus tá tão quebrado assim que ele tá sendo nerfado já? o NAR, ele vai ter o dano físico dele reduzido em 2 pontos e o Renekton vai ter menos cura ainda lembrando que o Renekton já tinha sido nerfado com a cura, né? as porcentagens de cura que ele ganhava na última atualização e vai receber menos ainda agora o Talon, o E dele vai ter... vai causar menos dano dano inicial, no caso, né? então vamos ver aqui como que vai ficar de 45, 105 pra 40, 80 nossa! no final também vai ser reduzido aliás, no final vai ser aumentado um pouquinho de 45, 145 pra 50, 170 então o que eu senti é que a Riot tirou 25 de dano pra dar 25 de dano aqui então é basicamente isso que aconteceu e por que isso é considerado um nerf? talvez porque isso afeta a forma que o Talon limpa a rota, né? então vai ficar mais difícil pro Talon limpar a rota na próxima atualização inclusive o escalonamento foi diminuído bem drasticamente, ó de 55 pra 40% então eu acho que o Talon não vai conseguir mais limpar a rota só utilizando um E não, né? bom, vamos pro Odir o Ultimate do Odir aliás, Ultimate não, né? a Fênix do Odir o Kony, ele vai causar bem menos dano, né? de 310 pra 275 então foi um drop absurdo e o escalonamento foi aumentado em 10% de AP então, poxa de 310 pra 275 caraca, 35 de dano a menos muita coisa o Rammus o W agora vamos falar dos buffs, hein? vamos pra parte interessante o Rammus, ele vai ganhar 10 de armadura no W dele e o tempo de recarga do Ultimate dele vai ser reduzido de 130 pra 110 segundos isso, na minha opinião, é uma coisa muito importante porque o Rammus é um personagem que ele depende da armadura bônus que ele ganha do W mas, poxa, mano o Ultimate dele vai pular muito mais vai ser legal pra caramba isso aí vamos colocar um trampolim pro Rammus polar bom, aí vai ser o Rammus com aquela skin gelo dele o Reckoning, ele vai ser bufado mais uma vez o Ultimate estragou o Reckoning eles estão arrependidos do que eles fizeram com o personagem mas até o momento ainda é muito cedo e o polvinho até caiu não tancou essa daqui, não eu vi o meme que vocês fizeram com o polvinho caindo ficou muito bom ficou muito bom bom, armadura ele vai ganhar 3 pontos de armadura no começo de partida ajuda a fazer a selva principalmente a primeira rotação e o Q dele vai ter 10% mais escalonamento e o Draven que provavelmente é o que todo mundo está discutindo aí inclusive já fui bem Draven no passado então vamos falar sobre o buff do Draven o Q dele vai causar mais dano vai causar 5 de dano a mais lembrando que o Q é o machado giratório então só de usar o machado você já vai estar causando 5 de dano a mais mas o interessante é que vai ter 5% de escalonamento a mais de dano também o Q do Draven, como eu posso explicar pra vocês ele? é uma habilidade que quando você joga o machado você causa 2 ataques básicos no tempo de 1 entendeu? então tipo, você aperta o Q se você tem 100 de dano você vai causar 200 é uma forma fácil de entender então agora em vez de ser 200 vai ser 210, 220 mais ou menos certo? então é um buff interessantíssimo no personagem aumenta muito o potencial máximo do campeão porque geralmente quando a Riot faz buff no personagem eles buffam coisas que não são tão importantes que nem por exemplo a Ilaoi que vai ganhar 10 de mana por nível a mais tipo, é uma coisa que não impacta tanto o kit dela sim eu sei que a Ilaoi gasta bastante mana e ela tem builds de mana especificamente mas não é um problema muito sério assim na campeã agora no caso do Draven, isso aqui é o que ele faz e ele vai fazer melhor, então eu acho que melhora bastante o potencial dele bom, Malfit o W dele vai causar mais dano lembrando que o W do Malfit é o reserva de ataque básico e é o que você deve, inclusive, upar quando você estiver na Rota Topo se você nunca jogou de Malfit Rota Topo Malfit Tank mesmo, não estou falando de Malfit AP porque Malfit AP é o Poké mesmo que faz aqueles builds de explosão Malfit Granada Atômica, né? que você entra lá no meio, explode todo mundo e morre também então no caso desse build aqui é aqueles builds básicos, você começa, chega lá aperta o W, você vai causar 5% mais dano baseado na sua armadura e 5% de dano a mais também então é considerável cada ataque básico dele causar isso, principalmente para um personagem eu acho que tem um trade tão forte eu acho que o Malfit é um dos personagens mais fortes para trade assim, nível 1, 2, assim, na Rota Topo o Pano W, principalmente o Ziggs, o Q dele agora vai causar mais dano vai subir 20 de dano muito interessante para uma habilidade que limpa a rota, né? e o Ultimate dele vai ter mais velocidade olha só, de 1550 para 2250 então vai ser mais fácil você acertar o adversário a muitas distâncias vai acelerar mais o míssel aí então vai diminuir o tempo de resposta para um adversário a partir do momento que ele vier no chão lá que o Ziggs ultou o Jarvan, o tempo de recarga do W dele vai ser reduzido esse personagem precisa de uma atualização pelo amor de Deus, né Riot? vamos fazer algo aí para o Jarvan e para terminar, né? vamos aqui fazer uma faculdadezinha básica vamos estudar aqui essa mudança que aconteceu na férias porque a Riot falou que ia fazer uma mudança nele e que ia ser um buff, mas todo mundo reclamou então vamos lá vai ganhar mais resistência mágica de 26 para 30 o dano físico por nível vai subir de 2,4 para 3 então tiraram do Kong e colocaram uma férias a mesma coisa uma espada gpc a mais no build do personagem o Q dele vai ter, pelo que eu entendi uma mudança aí bom, vamos lá o Q dele, no caso da forma pistola que pega a vida do pessoal então vamos lá número de ataques de 6 mais 1 por 33% de velocidade 6 mais 1 por 50% de velocidade além disso o dano que você ganha por ataque do Severo vai ser aumentado aqui caraca, mas eu não estou sentindo nem de uma equação de segundo grau vai ser aumentado em 10 pontos mas o ponto dessa mudança aqui que realmente deixou a galera pistola perdoe-me o trocadilho a passiva, a cura do personagem vai reduzir de 3 barra 20 para 3 barra 10 só que agora você vai ganhar quando você usar spells 10% mais vida então o personagem do ataque básico vai perder 10% de roubo de vida mas quando usar habilidades ele vai estar ganhando 10% de spell vamp será que compensa? será? bom, agora vem os nerfs porque nem tudo aliás, o crescendo ele foi bufado também o crescendo vai aumentar de 25 para 85 para 30 a 110 então aumentou consideravelmente aí e aumentou o escalonamento também do crescendo o dano que você pode causar e lembrando que o crescendo é o chacran, tá clã? e a mini chacran o dano dela aumenta... meu deus do céu olha isso cara isso aqui é uma faculdade de verdade bom, enfim tem aqui uma mudança aqui de dano que basicamente ficou um pouco menor e tal e muita gente estava reclamando desse buff porque a Riot tinha mudado algumas coisas eu acho que no caso do chacran ficou pior então tipo, eu estava falando pô, vocês nerfam aqui ali o personagem e falam para mim que isso é um buff que porra de buff é esse aí que vocês estão fazendo? e na minha opinião cara tipo, eu joguei com a Feles esses dias eu continuo ainda não entendendo esse personagem é um personagem que eu bato a cabeça e não consigo jogar com não sei qual é a magia que tem que saber para jogar com esse personagem por mais que ele não seja tão complexo porque só aperta aqui mas eu não consigo não faz sentido para mim as coisas que ele faz e sinceramente tipo, essa mudança aqui tipo, eu realmente não consigo dizer para vocês se isso vai ficar melhor ou pior eu não consigo ver eu teria que vir um main a Feles aqui para explicar bem se vai ficar melhor ou não porque tipo, aconteceu essas mudanças de dano baseado em habilidade no caso da Miss Fortune e não mudou nada para ela tipo, ela perdeu o dano em um lugar ganhou em outro mas você nem nota a diferença porque você você já causa um dano insano em cima do adversário entendeu? e no caso da cura talvez você sinta a necessidade de ter esses 10% pese no ataque básico do campeão mas você vai ganhar nas habilidades dele né? então, será que não vai fazer a mínima diferença? ah, e o Doutor Mundo chegou nessa atualização beleza? então é isso clã essa foi a atualização 11.12 valeu aí Mark Heather por postar ela principalmente de madrugada porque eu imagino que lá nos Estados Unidos deva ser tarde pra caramba ou talvez não dependendo do lugar que eles estejam nos Estados Unidos mas de qualquer maneira fico feliz de estar trazendo pra vocês esse conteúdo em primeira mão muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui espero que vocês tenham curtido um grande beijo um grande abraço e a gente se vê depois tchau v v v v